Nós te saudamos, cheia de graça, todos abraçamos com Tua luz. Te consagramos a nossa vida, ó parecida, o Mãe de Jesus. Na imagem tão pequena, Tu és a Mãe Morena, a patoeira do Brasil. Na imagem tão pequena, Tu és a Mãe Morena, a patoeira do Brasil. Com a Mãe Divina, com o solo santo, eixo tão branco dos filhos sãs.